Sabe aquela história que você faz um monte de plano e dá errado e você fala mas rapaz, na minha cabeça estava tudo perfeito, né? Então assim, dentro da sua cabeça faz sentido exatamente porque você é muito incapaz de perceber a realidade. É por isso que a falsidade faz tanto sentido. Quer dizer, a grama do vizinho é mais verde, não porque ela seja mais verde ou menos. A realidade da grama do vizinho é o que menos importa para a sua percepção da cor da grama. Entendeu? Porque a percepção não tem a ver com o real, tem a ver com a sua projeção. Então o grande problema da grama do vizinho sou eu, na verdade. Pode parecer absurdamente clichê, mas não tem outra maneira de colocar. E sim, ela sempre vai ser mais verde. Porque todos nós temos uma inclinação, uma inclinação natural a odiarmos o real. Então a gente odeia a realidade. Isso todo mundo aqui já passou. Por exemplo, quem nunca teve problemas com o próprio corpo, quem nunca teve problemas com a própria história, quem nunca teve problemas com a família que nasceu, com o fora que levou, Então todas essas coisas são inadequações nossas com a realidade que nos cerca. Então a gente tem uma certa repulsa ao real. Tanto que eu poderia definir, por exemplo, a maturidade, o que é um indivíduo maduro? Como é que eu defino a maturidade de alguém? A maturidade, na verdade, são camadas sucessivas de aproximação do real. Então o que é um indivíduo maduro? É aquele indivíduo que ele não se ofende com a realidade. A realidade nem o escandaliza, nem o choca, nem o ofende. Ele consegue trafegar bem dentro do real. Pronto, esse é um cara maduro. Exatamente porque nós temos esse gap entre o que nós gostaríamos que a coisa fosse e o que de fato a coisa é. Então exatamente por conta dessa nossa incapacidade e nossa falta de tato com o real, a grama do vizinho vai sempre parecer maravilhosa, porque o que ela é de fato é irrelevante. Importa para mim muito mais o que eu penso que ela é. E mais ainda, o que a cor da grama do vizinho tem a ver com minhas questões pessoais? Então sabe aquela coisa, a grama do vizinho é mais verde, mas ela é irrelevante. O que eu estou olhando na grama do vizinho é um espelho. O que aquilo é importante para mim? O que aquilo diz sobre mim? O que aquilo fala sobre o que eu passei? O que aquilo fala sobre o que eu estou sentindo? Então assim, cara, eu não estou me importando com a grama do vizinho, entendeu? A grama do vizinho é só o motivo para eu falar de mim, como a realidade é má, cruel comigo, como ninguém me entende, como ninguém me assume, como ninguém cuida de mim. E, bem, a grama do vizinho vira bote expiatório da minha incapacidade de lidar com a realidade.